A CIDADE NO BRASIL 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 Mais de uma da manhã Isadora ainda não chegou, Mário Jorge O quê? Isadora foi numa festa e ainda não voltou Sabe por quê? Porque você não é capaz de dar um limite de horário pra menina Ela não é menina, Mário Jorge Eu não sei se você notou Ela já é uma adolescente e rebelde E você, Mário Jorge? Você é impressionante Eu venho aqui pra dividir um problema com você E você me acusa de outro Porque esse problema não é meu Esse não é meu final de semana com os meninos Eu, inclusive, estava sonhando com a liberdade de não ter filhos Esse final de semana é teu Quando for o seu fim de semana Os meninos vêm pra cá Porque é muito conveniente essa história de morar porta a porta, Mário Jorge Quem nunca tem um fim de semana livre sou eu Vem cá, vocês não querem conversar aqui dentro? É mais confortável Não, aqui mesmo tá bom, Celinha Tá ótimo conversar aqui, viu? O único inconveniente seria incomodar os vizinhos Como os vizinhos somos nós, fica tudo em família Isadora não chegou Ah, nunca chega? Qual o motivo do espanto? Ela só chega a hora que ela quer? Outro dia, perguntei a ela onde ela tinha ido Sabe o que ela me respondeu? Que estava num cabaré com 200 marinheiros 200? Agressiva Olha aí Olha aí, tá vendo? Pra mim, ela deu a mesma resposta Ainda bateu com a porta na minha cara Essa garota tá muito agressiva Tá escutando isso, né? Sua filha é uma delinquente E sabe por quê? Porque você nunca foi capaz de dar limite Principalmente pra você, Mário Jorge Quem não tem limite é você Sabe de uma coisa, Celinha? Vou dizer um negócio pra você Esse seu marido difícil de aguentar Já foi teu, se eu não me engano Já recebi a mercadoria estragada Gente, ela foi ao luau Foi ao luau Escuta, vem cá, por acaso vocês têm um antiácido aí Meu estômago tá conversando até agora Com aquele empadão de frango E ele não está me dizendo coisas agradáveis Ah, empadão é um perigo pra quem não sabe preparar a massa Você respeita o tempo de descanso, Rita? Seu umtaforma com o quê? Pincela com gema? Não, não pincelo nada não, Celinha Não E Arnaldo está com azia Porque come feito um pato Não sabe mastigar Parece que não teve dentição Não, 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 você me desculpe, Rita Me desculpe, mas esse teu empadão não dá pra mastigar Não se esqueça de que eu conheço bem o teu empadão Ele pesou bastante na nossa separação É, e agora tá pesando no meu estômago, né? Como um navio encalhado Não se move Não vai pra cima nem pra baixo Eu estou entalado Isso são horas, Isadora Isso são horas, menina Olha aqui, olha aqui A prova de que as intenções eram criminosas Você não tem vergonha na cara, não, menina? Essa pouca vergonha rolando dentro da nossa casa? Que garantice, pai, pelo amor de Deus Eu falei pra gente travar o elevador e aproveitar pra lá mesmo, gatinho Você que inventou de vir pra casa Olha aqui, Marujoso Um antiácido Tá confiscado, é meu Mas que roubada, hein, Isadora E eu podia imaginar que ia ter uma reunião de condomínio nessa hora no corredor Isadora, Isadora Quem procura, acha Já passa de uma da manhã E não tão na cama por quê? Tão com medo do quê? De morrer dormindo? Olha aqui, ô garota Você não me provoca Você não me provoca que eu faço você passar vergonha na frente do seu namorado, hein? Ih, rapaz, essa menina já passou uma vergonha hoje no Luau Vomitou na fogueira e tudo, tio Vomitou na fogueira? Você vomitou na fogueira, criatura? Vomitou na fogueira? Escutou isso, Celinha? Cutei, vomitou na fogueira É, bêbada como ela tá Foi até um milagre a fogueira não ter explodido na cara dela Podia ter perdido a sobrancelha Já pra dentro, Isadora Já pra dentro que amanhã nós vamos ter uma conversa séria Não começa, mãe, que se tem sem muito mensagem Eu cruzo o rolo e vou morrer com meu pai Ih, mas que isso? Ô Isadora, como é que eu fico nessa história aqui, ô garoto? Você apanha esse elevador e uma vez lá dentro faz o que bem entender, tá? Ah, agora cuidado que aí dentro tem câmera, hein? Tem câmera! Vamos dormir, gente? Você peneira a farinha direitinho, Rita? Vai ver isso? Boa noite, Celinha Que amor, né? Bora Acordou, filha? Pesadelo? Foi gritaria Vocês acham o que? Que eu sou surdo? Ah, então vamos dormir, né? Vamos todo mundo dormir Eu não consigo Eu acho que nascerá uma espinha deste lado do meu rosto E que mal há numa espinha, meu filho? Só uma espinha Você não entende Quando você e meu pai me batizaram de Adonis Vocês estavam sem saber me dando uma sentença Agora, além de ser inteligente Eu tenho que ser bela Vocês têm certeza que fizeram o teste do pezinho nesse menino? Toma, irmão Toma, engole Engole, gotoso, vai Toma Não, eu não vou engolir uma coisa que eu não sei o que é Mas se eu disser o que é E que você não engole, criatura Toma, pode engolir Gotoso vai te fazer bem Me dá Isso Pronto O que foi que eu tomei? Hum É o que há de mais moderno em prevenção Arnaldo, previne tudo Olha, nem tem no Brasil Consegui com uma aeromoça amiga da Celinha O que foi que eu tomei, Rita? Tem uma lagarta nas Filipinas A lagarta banja, já ouviu falar? Ela produz uma substância Que faz com que ela sobreviva a situações mais radicais Daí que os cientistas descobriram que os ovos dessa lagarta Têm a maior concentração dessa substância Tô explicando muito O que que eu tenho a ver com essa lagarta banja, né? Mas não é isso que você tomou, criatura Ovos de lagarta banja Faz maravilhas no organismo humano E eu também tô tomando Irresponsável Irresponsável Como é que você me dá uma coisa dessa pra engolir, Rita? E se um ovo desse resolve Eclodir no meu tichino Como é que eu fico? Ai, Arnaldo, você é píssico Credo Tá fazendo tempestade em copo d'água Até a celinha já tá dando pro Mário Jorge escondido, né? Porque Mário Jorge, escandaloso, do jeito que é, já viu Mas não vai falar, hein? Não vai contar nada Você não me abre o bico Que você me cria um problema com o Mário Jorge Ai, o porteiro interponou Tem um policial na porta Um policial? Quem aprontou o quê? Boa noite O senhor é responsável pelo menor Antônio Carlos Da Soin? Não, da Soin É francês, meu amigo O Da Soin Tatalo, nós chamamos ele de Tatalo Bom, francês ou não francês, o menor tá detido, viu? E o responsável aí vai ter que me acompanhar Mas detido por quê? Se estressou com um policial numa blitz O menino deu uma cabeçada no meu colega Que bambiou o dente canino dele, meu Rapaz, tá com o dente avariado, é? O senhor é... O Da Soin, pai? Sou o Da Soin, pai Mas por acaso, nesse final de semana Não sou o responsável Só me faz uma gentileza Toca aí na frente Porque a mãe mora aí, ó Ah, deixa que eu toco Ai... Ai, meu Deus Mas a gente não consegue dormir nessa casa O que foi agora? Eu tive um pesadelo horrível Eu sonhei com uma raiz bobosa Dessas difíceis de arrancar Deve ser o Tatalo que esqueceu a chave Pode deixar que eu abo, Arnaldo O que que foi? Tatalo agrediu um PM Abalou o canino da autoridade, Arnaldo Eles querem o responsável Como esse final de semana é teu Essa aí é a mãe, ó Entenda-se com ela, policial Mas o que foi que ele fez, Mário Jorge? Fala, policial Pode falar Ô, ele agrediu um PM, né, minha senhora? Realmente, como ele falou O canino do meu colega Tá realmente muito abalado, viu? O dente tá caindo, cai E ele já foi ao exame de corpo de delito E vai apresentar queixa Eu só quero saber aqui Quem é que vai pagar o prejuízo do meu colega, né? Bom, nós vamos ter que avaliar a extensão do trauma, né? Vamos radiografar pra ver se as raízes foram afetadas Não se preocupe que o meu marido é dentista Dos bons, viu? Não seja por isso O senhor não quer um café, não Vamos entrando Não, eu tô conversando com a mãe do menor aqui Não posso fazer isso, eu falo Tá, mas vamos conversar então Todo mundo lá dentro Porque o condomínio não permite reunião Nas áreas comuns Vou passar um café pro senhor Porque o senhor trabalhando até essa hora, né? Deve tá precisando Faz favor Com gentileza Vamos sentar, vamos sentar O amigo deve tá com fome Ah, sobrou em padrão, vou buscar Não! Não faça isso Senão o tatá não sai mais daquela cadeia Rita não aceita com a massa? Alguma coisa ela deve tá fazendo errado Ah, é a dona Rita É massa podre que a senhora faz? É? Ah, não O segredo, né? Dá licença aqui O segredo é que a massa Veja bem Ela tem que esfarelar Entre os dedos, entendeu? Tem que fazer É isso, é isso Até o policial sabe disso Ai, Rita É o que eu te digo É, a massa da Rita Deve ser útil Pra um policial, né? Aquilo para no estômago Que blindo tórax do sujeito O que é isso, Aguantir? O que é isso? Vamos botar agora o meu empadão na berlinda, é? Até o policial agora dá palpite em massa de empadão? Ah, para de falar de empadão E vai tirar teu filho da cadeia O nosso filho, Mário Jorge O nosso Porque eu não concebi Por obra e graça do Espírito Santo Quer dizer que o senhor é o pai E ela é a mãe É, exatamente E um mora aqui E a outra mora lá, é isso? Ah, para o senhor ver Para o senhor ver Como é que são as coisas Não é, policial? Nós nos separamos Mas como tínhamos comprado O apartamento em frente Para juntar, ampliar Fazer uma coisa bonita Na separação Cada um ficou com um Agora, eu lhe pergunto Que espécie de homem é esse? Que se separa da mulher Atravessa o hall E vai morar em frente, hein? E olha que ele é corretor de imóveis Conhece todo o mercado Plantou-se aqui porque quis E por ironia do destino Ela acabou se casando Com o meu ex-marido, policial Mentira É, esse aqui, ó O dentista Doutor Arnaldo Moreira Que se for preciso Ele pode colocar Uma ponte fixa no seu amigo Mas deixa eu ver se eu entendi Quer dizer que vocês Trocaram os casais E mora aqui, ó Porta a porta, é isso? É, mas olha Não foi nada proposital, não Aconteceu, né? É, mas eu me admiro de menor Ser tão revoltado Daquele jeito, né, meu senhor? Pois é, policial Cosme Agora vivemos nesse impasse Porque minha ex-mulher Esta aí A responsável pelo delinquente Recusa-se a se mudar Ela e nosso amigo dentista Não arredam o pé Mário Jorge Não começa Mário Jorge Você não começa Que eu te conheço Você está querendo fazer Eu perder a cabeça Para que eu fique parecendo louca Na frente do policial Mas eu não vou cair no seu jogo, não Mário Jorge Não vou cair, não Porque até o policial Já está sacando a sua jogada O senhor não imagina O policial Cosme O inferno Mas a guerra que é A pessoa viver porta a porta Com o ex-marido Pai dos seus filhos Esse rol é uma trincheira Sendo que você foi a primeira A começar a acabar esse buraco Viu, Rita? Pelo amor de Deus Rita, Mário Jorge Vamos colocar o amálgama Nessa direção Pelo amor de Deus Tô bem Mário Jorge, eu se fosse você Eu iria pessoalmente Buscar o tatalo Mesmo porque É só você que ele respeita Policial Cosme Aqui estão as duas coisas O senhor foi muito gentil Ter vindo até aqui Nos relatar Esse desagradável incidente Eu vou lhe dar o meu cartão O senhor entrega Para o seu colega Que eu vou garantir A reposição dentária Do canino dele Obrigado Não começa a se fazer de bonzinho Não que eu te conheço muito bem Arnaldo Você acaba me apresentando a conta Isso é farol, viu Cosme Tudo farol Vamos de uma vez Que teu filho De pé enlouquecendo os presos Na delegacia Você fala demais Ai, criatura Bem que Mário Jorge Podia manter esse garoto Lá por uns tempos Uma colônia de férias Sabe como é que é Um réveillon Com uma certa tranquilidade Ô, Celinha Amanhã eu precisava Conversar com você Sobre o terreno Eu não vou falar Sobre o terreno Não vou Deixa o ano Eu não vou pensar Em terreno Antes do ano Não, mas é coisa rápida Eu não vou ouvir É só um instante Vai dormir, por favor Celinha Celinha Mas você tem que Conversar comigo Não a uma da manhã E não antes do ano E não antes do ano E não entendeu ainda Vou ter que desenhar Você sabia que é por isso Que eu me separei de você? Hein? Por essa sua crença De que um homem É apenas um animal doméstico E é Bem treinado Faz qualquer coisa Boa noite Boa noite Celinha Boa noite, Arnaldo Apaga a luz Fecha a porta E antes de entrar Apaga a luz do Oh, que o condomínio Está economizando Que bom que você não esqueceu Tu entra a cajá E sai caqui Casamento hoje É isso aí Toma lá da cá E no rola rola Embola o que há E aqui Melancia Vira abacaxi Mas os filhos Pensam em Havaí A bala atrasante Revolve o instante Somos naturais Do patrofi Entre Copacabana E o sonho De Bacaraí Vivendo e dançando Dois pra lá E dois pra cá Porta a porta O amor fala entre si Falsa calma E aí o temporal Um relevo baixo Retrato escolar Do amor no país Do carnaval Mas não está abrindo E está escrito aqui Puxa, estou puxando Puxa, leco, x? Não é inglês, né? Essa coisa de se comunicar Em outro país É sempre bem complicated Teria como arrumar um cafuçozinho Para poder me divertir aqui em Miami Não, não Não foi isso que a gente combinou, não Go back to the sea, oferenda Go back to the sea now Eu vou pro Procon Desse jeito Vai que cola Miami Segunda a sexta Dez e meia da noite Toma lá da cá E no rola rola Embola o que há E aqui Melancia vira Jairo Oi, bom dia Bozena, bom dia Bom dia, dona Rita Estou fazendo uma simpatia Que li na revista Diz que traz o homem amado De volta em três dias A gente pega o nome do homem Que a gente quer Escreve Cola na coxa esquerda Depois deixa macerar por três dias Então deita no pires E cobre com mel É certeiro como flecha do cupido Ah, mas é por isso então Que eu não consigo encontrar Um pires nessa casa, né? Nossa, Bozena Mas tudo isso é nome seu? Não, não Alto lado, dona Rita Dois são da Isadora Que eu ensinei a simpatia pra ela O resto é meu Mas é tudo Jairo A senhora pode ver Jairo, Jairo, Jairo Jairo, Jairo Ai, telefone pra mim Ui, senhora Alô Oi, dona Silvana Nossa, mas eu estava pensando na senhora E ia ligar pra senhora nesse minuto É que eu vi Olha, entrou um apartamento novo no mercado Um imóvel É um espetáculo Ih, tem ambiente multiuso Dá pra fazer home cheat É uma beleza Sei Sei Olha, eu vou precisar explicar uma coisa pra senhora, dona Silvana Eu fui casada com o Mário Jorge Não sou mais Nós temos dois filhos e uma relação instável De modo que a senhora vai ter que escolher Ou faz negócio comigo Ou faz negócio com ele Não, acontece o seguinte Mário Jorge continua sendo corretor sem senhora Acontece que não somos mais parceiros Agora somos rivais Então a senhora vai ter que fazer uma escolha Sei Não, tudo bem Não, pra mim não tem problema nenhum Tá tudo ótimo Outro pra senhora também Mas o Mário Jorge me tira do sério, viu? Você acredita que ele tá ligando pros meus clientes Pra oferecer apartamento? Pode uma coisa dessa? Bom dia, doutor Arnaldo Só se for pra você Porque pra mim o dia começou mal Tive uma cólica brutal agora, viu? Olha como eu tô pálido Cheguei a ter que me apoiar na pia Tava queda de pressão que eu tive Ó Você é pisco, Arnaldo Você é pisco Porque você tá tomando esses ovos de lagarta banjo Há mais de três meses Três? Então eu tô possuído pela lagarta banjo Eu vou começar a encasular a qualquer momento Você não pensa não, Rita Se você me dando essas cápsulas todo dia Você é capaz de dormir com o dentista E acordar ao lado de uma lagartona, não? Você não pensa nisso, não? Uma tia minha lá em Pato Branco Botou lagarta até pelos olhos Olha aí Começou a gritar e botar lagarta por tudo quanto era buraco Uma coisa impressionante Nossa Não fala ignorância, bozena Porque você não entende nada dessas coisas Não entendo, nem tenho dinheiro pra comprar Que eu vi o preço no vidro Eu pra criar um bicho desses na barriga Tenho que ficar seis meses sem comer nada Não sustento Eu não sustento nem a mim, nem a lagarta Que pires são esses aqui? Eu vou comer um... Não! Não mexe nisso, doutor Arnaldo Não mexa nisso Que é simpatia pra trazer meu homem de volta Quando o Mário Jorge souber Que a Celinha tá dando esses ovos de lagarta pra ele Vai ser um Deus nos acuda Pode esperar, viu? Ele só vai saber se você falar, Arnaldo E você não vai fazer isso Nem você, nem você, hein, bozena? Eu não conto mais nada pro senhor Mário Jorge Tudo ele me manda calar a boca Fui contar minha história pra ele Não prestou a menor atenção? Me dá meu dentinho É um minutinho Não, e o homem viaja É uma coisa impressionante Meu problema é que o Jairo conseguiu me seduzir na essência E não foi por falta de aviso Porque todo mundo me dizia que não ia dar certo Que não ia dar certo Largar o Paraná assim, sem mais nem menos Atrás de um homem que dirigia caminhão de circo Pode? Porque a única coisa que o Jairo sabia fazer Era dirigir caminhão Isso ele fazia bem? Era doido? Não podia ver a ladeira que descia na banguela Sabe o que é banguela, doutor Arnaldo? Não, eu sou dentista, ô, bozena Banguela pra mim é gente sem dente Sabe o que é banguela, dona Rita? Eu tô lendo o jornal, bozena Então eu falo com o doutor Arnaldo Não, eu também tô lendo o jornal, bozena Peraí, mas alguém tem que prestar atenção Porque eu não vou ficar aqui falando com o parede Então não fala, bozena Fala, cuidado do seu serviço Faz você sozinha no Rio Eu sei que ninguém tem nada com isso Mas vocês bem que podiam dividir comigo Esse é meu momento Eu sou gente humilde Que vontade de chorar Não é porque a gente é doméstica Que não sente Deixa, deixa que ela é honesta Tá difícil de achar Vem cá, ô, bozena Você não ia pro Paraná Passar o Réveillon com a sua família? Não ia? Não consegui bilhetes Tudo lotado Vou passar o ano novo com o grupo folclórico De tradições paranaenses Este ano vamos ensinar o drama da gralha azul Eu faço o papel da gralha É mesmo? Com pena e tudo? Completa A fantasia é linda Mas você vai passar o Réveillon Vestida de gralha azul, criatura Eu tinha duas opções Ou a gralha azul Ou a aralcária Eu preferia a gralha O que foi, meu filho? Esse é meu final de semana com você, pai Esqueceu? Bom dia Bom dia A dona esqueceu de tomar vitamina Ô, Rita Faz um favor pra mim Fica de olho nesse menino Que a gente se distrai Ele pega a vitamina Joga na planta As plantas lá em casa estão enormes Precisa ver Ô, Celinha Celinha Eu preciso falar com você Não Eu estou no meio de uma massa Arnaldo Eu não posso falar agora Eu não posso falar Senão uma massa desanda Meu empadão é levíssimo É levíssimo Ô, Celinha Ai, vai falando, Arnaldo Vai falando Eu vou trabalhando Ô, Celinha Eu preciso falar com você Sobre o nosso terreno lá em Saquarema Nosso não Seu terreno Você nunca me consultou Se eu queria ou não Comprar esse terreno E depois eu já falei pra você Que eu não vou falar Sobre esse terreno Antes Eu sei, Celinha Mas acontece que o terreno é nosso Metade meu Metade seu Acontece que eu quero comprar E você não quer me vender Eu quero vender Só que eu não quero vender pra você Ah, mas isso é provocação, né, Celinha? E bota a provocação nisso, Arnaldo Você sabe quantas vezes Eu fui a Saquarema Visitar aquele terreno, Arnaldo? Eu tenho um álbum Só de foto sua Arrancando mato Que é coisa mais patética, meu Deus Se você não quer vender pra mim Você vai ter que dividir comigo As custas do terreno Porque até hoje Quem tá pagando todas as prestações Sou eu Não vendo, não vendo e não pago Já paguei todos os meus pecados Indo e vindo debaixo do sol quente Escutando o que você ia fazer Naquele terreno Não vendo, Arnaldo? Não vendo e não pago Olha, mas isso é muito injusto, viu? Muito injusto, viu? Estão sendo ressarcidas moralmente Acho melhor vocês dois brigarem mais baixo Que daqui a pouco a Rita escuta e se anima É, cuidado com essa aí, viu, Mário Jorge? Cuidado que essa aí contabiliza tudo Vai dizer isso pra mim, rapaz? Essa aí até Caipirinha conta Ela só não conta Que tá te dando ovos de lagarta escondido Como é que é? As duas A dona Rita e a dona Celinha Estão nos ministrando ovos De uma tal lagarta filipina Que sobreviveu à radiação Filipina? Filipina Isso é verdade? Eu sei o que eu tô fazendo, Mário Jorge Mas é uma débil mental? Duas! São duas débil mentais Eu também estou tomando Mário Jorge, vamos lá Isadora acordou, vamos Vamos, vamos Você precisa conversar com ela Eu, Tatá Tatá, ele tá dormindo Tatá não acorda tão cedo Tatá queimina não acorda nunca Vamos Ô, Rita, eu acho que esse tipo de conversa É uma coisa que vocês adoram Precerem ter sozinhas Mãe e filha Ah, não vai tirar o seu corpo fora não, senhor Você é pai Também tem que conversar, vamos Tá bom, tá bom Eu vou, eu vou, eu vou Rita, aqui Comprei pra você Ah, deixa eu ver Que isso, Elin? É um sachê pra colocar na cozinha Tira todo o mau cheiro E bota um perfume de lavanda É Você usa? Não Não preciso Que amor, né? Que amor A minha terra a gente diz brigada, viu? É mesmo? Vaca Ainda não acabou? Então me dá que eu tomo Dá licença a vocês dois Que eu e Mário Jorge Temos que ter uma conversa seríssima com Isadora Mas eu vou pra onde? E o menino? Vai lá pra casa, Bozinha Mas hoje não é meu dia lá? Amanhã é que eu trabalho Dando na Celinha? Não tô nem de uniforme? E esse meu final de semana com meu pai? Eu sei, pessoa viva Eu sei Mas acontece que o apartamento é pequeno Nós temos que ter uma conversa particular com Isadora E agora vocês vão passar meia hora de férias no apartamento da Celinha, ok? Que história é essa de uniforme, Bozinha? A dona Celinha exige que eu use uniforme na casa dela Então lá eu tô sempre impecável daí Daí o quê? Daí que aqui a coisa corre solta e eu venho como eu quero Pois isso vai mudar, minha filha Isso vai mudar Eu acho bom que mude Porque eu gosto de ordem Eu gosto das coisas nos seus devidos lugares Vem, Adonis Credo Isadora, minha filha Papai quer ter uma conversa com você Papai e mamãe Calma, tá, Mário Jorge? Vai com jeito Olha a psicologia Você está doido, imbecil Chegar uma da manhã com homem é tiracolo Tá achando que isso aqui é zona? Não, mas Mário Jorge Mário Jorge, o que eu te falei? Isso é jeito de você falar com a menina? Isso é psicologia Ah, você me desautoriza Então eu falo a você Isadora Isadora, minha filhinha Pois não, sargento Sem ironia, Isadora Sem ironia, meu amor Tira essa coraça de ódio que tem no seu peito Relaxa, relaxa Você não acha, meu amor Que você agindo desse jeito Você vai perder confiança do seu pai e da sua mãe? E eu com isso Como assim eu com isso, Isadora? A preocupação é sua Quem põe horários aqui é você A neurótica aqui é você Eu sou livre, tá ligada? Olha aqui, Isadora Não tem psicologia possível Rita! Será que vocês não podem passar cinco minutos no apartamento do lar? Rita, você não me leva mal não Mas eu tô no meio de uma massa E massa de folheado não admite confusão Que agressiva essa menina Ô, aperta pra mim, irmã Ô, é pra botar aqui, ó Ô, Rita, é aqui, ó E depois eu ainda quero fazer uma limpeza Porque eu quero, ó Com a minha casa impecável Tá bem, senhor Tá bem Pronto A quadrilha está completa O marginal acordou Não dispensa, Mário Jorge Nós temos outra coisa pra resolver agora Mamãe, dá um beijinho, menina Eu te amo Você mora no meu coração Tatalo Como é que você me dá uma cabeçada num policial, imbecil? Ô, pai Eu tropecei, pai Eu tropecei Não foi intencional Você acha que eu sou maluco de agredir os homens? Pois está de castigo, viu, Tatalo? Está de castigo, aliás Estão os dois de castigo Enfim Ô, pai, paizão Tô precisando de uma grana Esse menino parece um cachorro de Pavlov Ele não pode me ver Que estende a mão pedindo dinheiro É reflexo condicionado É melhor você explicar quem foi Pavlov Que vai confundir a cabeça do menino Eu sei quem foi, tá legal? Pavlov foi um cientista Que fez experiências com os cachorros Eu estou boquiaberto A minha boca caiu de uma altura de um metro e oitenta Este menino não é tão imbecil quanto a gente acreditava O QI não é tão baixo QI, hoje em dia, é Quem indica Muito boa Não gostou Olha, vocês me desculpem Mas interromperam a conversa Quem quer romper a dona Celinha Quer falar alguma coisa? Muito obrigada, Bozena Eu já ia até me esquecendo Olha, Rita, eu acho que nós temos brigado muito ultimamente É, Celinha Então eu resolvi que tá mais do que na hora De nós passarmos um réveillon juntos Em harmonia Então eu me proponho a fazer o jantar Que tal? Eu tô fora, vou passar o réveillon com uma galera Eu também Não vão alugar nenhum Nenhum dos dois Os dois estão de castigo Celinha, como sempre, teve uma excelente ideia Nós vamos passar o ano novo juntos Irmanados com uma família amantíssima que nós somos Mário Jorge Eu usei o vaso do seu banheiro e tá completamente estupido Tem que chamar o encanador Ô Mário Jorge, Mário Jorge Eu não sou da família da Isadora Eu já disse que não tem laços consanguíneos com ela Então, se a gente quiser ficar, tá tudo limpo Hum, olha bem pra minha cara que você tem pinta de pedófilo, moleque Olha, Mário Jorge, eu vou ter que ser franca com você Eu tinha outros planos pra esse réveillon Ah, não, não, não Ah, não, não Ah, não, não Ah, 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 não E eu me encarrego das bebidas Pouca bebida que eu não quero porre Como não quer porre? Esse réveillon vai ser isso Um porre, um porre, sacou? Agressiva Agressivíssima Tu entra ca já e sai ca aqui Casamento hoje é isso, hein Daqui a pouco Viver do riso No Viva Toma lá da cá E no rola rola Em bolo que há e aqui Chegou a maionese, Arnaldo Ah, você encomendou? Ah, encomendei Não, Celinha faz o jantar Celinha faz o jantar Chega na última hora Ela inventa de cada um levar um prato Conheço tua ex-mulher Encomendei tudo Peru, rabanada, tudo Hum, mas tá meio estranha essa maionese Vem aqui, vê se essa maionese tá estragada, Arnaldo Vem pra mim Deixa eu ver Deixa eu sentir o cheiro Não, não, não Prova, prova, senão você não sabe Prova Tá bem Ah, tá estranho Tá Tô achando estranho Ah Tá esquisito, tá meio estranho Tem certeza? Ou será o tempero? Para de comer, criatura Porque se tiver estragada Você vai passar mal mais tarde Põe na geladeira pra mim Que eu vou lá na Celinha Vou ver uma roupa pra mim E já volto, tá? Ô Rita Tá, nós já estamos no cheque especial, hein? Vou logo te avisando Não, besteira Coisa baratinha, Arnaldo Isso é píssico, hein? A dona Dejanira disse que quase não sobrou nada Mulherada, comprou tudo Ai, deixa eu ver Vim ver os tricôs, gente Ó, que amor, esse tricô Tá pra quanto, Bozena? 200 reais Barato? É 200 reais, tá barato Leva, Rita Ó, você bota assim com uma segunda pele por baixo Uma saia branca, uma sandália branca Fica um show Deixa eu ver Prova ali no meu lavabo Tá Ih, mas tem gente, Celinha Ai, quem tá aí? Diga a senha Filho, sai do lavabo pra mamãe Sai Sai porque a Rita tem que experimentar uma malha É Diga a senha Terráquia ou não entrará Ai, Rita, vai lá no meu banheiro, vai Vou contar até três Sem senha, nada feito Eu não tenho tempo de ficar adivinhando senha, meu filho Sai daí, eu vou me aborrecer E quem me garante que quando eu sair Você não vai me cobrir de cacete Entende lá, Bozena Alô Quem? O Jairo? O senhor tem certeza? É o Jairo que tá aí embaixo? Santa simpatia Pera, tô descendo, tô descendo Marcelinha, segura as pontas aí Que o homem amado voltou em menos de três dias Peraí que eu já volto daí Daí o que, Bozena? Olha, Celinha Vou lá mostrar pro Arnaldo, já volto, tá? Quanto é que é mesmo, hein? 200 reais e uma pechincha Ô, mãe, me arruma uma grana Não, Tatala, tô sem tempo Mãe, tem uma coisa aqui, mãe Ai, menino, tô falando que eu tô ocupada Que coisa chata Esse menino, vou te contar Arnaldo Arnaldo, ó, o que você acha? Acho que O que é isso aí pendurado? O que é isso? Ah, meu Deus O que é isso, Rita? Ah, meu Deus O que é isso, Rita? Ah, meu Deus Ai, não acredito Meu Deus O que é isso, Rita? Você puxou o fio, Tatala? Mãe, eu disse que tinha uma coisa pendurada Mas será possível? Que o menino vai estragar a minha roupa? Eu nem paguei! Ô, Rita Quanto foi que você pagou nesta teia de aranha, Rita? 200 reais 200 reais? Rita, a dona De Janeiro ligou Falou que o preço do tricô tava errado Ah Tá pra 450 450? 450? 450? Ô, Rita, era muito mais fácil Você ter comprado um carneiro Bom, eu vou indo Com a minha farofa Tá riquíssima Meus bolos impecáveis Eu tô ansiosa Pra provar o peru da Rita Vai lá tirar teu filho Que tá no banheiro Eu sabia Eu sabia Que ia sobrar pra mim Primeiro a Celinha faz tudo Eu faço tudo Pode deixar Agora ela só faz a farofa Só faz os bolos Porque são confeitados Porque toma muito tempo Sabia Chega, calma E o teu peru? O teu peru já tá assando Mãe Não, encomendei, né, Arnaldo Você acha que eu tenho cabeça Pra ficar assando peru? Mãe, lembrei aqui Lembrei A mulher ligou E disse que não vai mais Entregar o peru Quando, menino? Ontem de tarde Eu sabia que eu tinha esquecido Alguma coisa E agora, Arnaldo? O que eu vou fazer sem peru? Eu vou tirar essa mulher do ramo Eu vou tirar essa mulher do ramo Telefona, Arnaldo Telefona Telefona pra ela Diz que se ela não tiver com esse peru aqui Até as sete da noite Você vai lá com a polícia Não, eu não vou fazer uma coisa dessa Eu vou retirar meu filho do banheiro Mas nem vai adiantar, mãe A mulher ligou Diz que tava estressada E que tava abandonando o negócio Olha aí, tá vendo? Tá estressada por causa do peru Estressada? Bom dia, Arnaldo Bom dia, Marujá Bom dia, bom dia Marujá, você mora no apartamento em frente Aqui não é a casa da mãe Joana Pra você entrar quando quer, não Sim, mas os meus filhos moram aqui O seu marido entra no meu apartamento Como se fosse a casa dele Claro Lá é a casa da ex-mulher dele É, e aqui é a casa da minha ex-mulher Empatamos Rita, eu tenho uma péssima notícia pra você O que que foi, Marujá? Vendi o apartamento de Copacabana Pra Dona Silvana Yes Vendeu como, Marujá? A favela tava quase entrando pela sala Eu mostrei pra ela Abri a janela Quase que um porco salta pra dentro do apartamento Vamos murar a janela Ela ainda vai levar um desconto Você vai murar a janela, Marujá? Pô, ainda dei a ideia Dela colocar um painel no lugar Imitando a mata Vai ficar uma beleza O condomínio sabe disso, Marujá? Eu não tinha solução Eu fui muito franco com a Dona Silvana Falei, Dona Silvana Em Copacabana Por esse preço Se tiver janela Vem junto, bala perdida Ela preferiu murar E de quebra Ainda mandei blindar Os vidros do basculante do banheiro E soldei Enviesado assim Ficou uma beleza A bala bate Ricochetei E volta pro bandido E a mulher respira como, Marujá? É tá véia Respira pouco Olha Estou muito animado Com essa festa de réveillon Celinha vai arrebentar na ceia Capricha no peru, hein? Capricha no peru Olha, mas o seu pai Ele me tira do sério Tá me olhando com essa cara Por quê, Tatalo? Vai chamar sua irmã, Andar? Vai chamar sua irmã Que eu quero que vocês me ajudem A resolver esse problema Quem mexeu nos pilhas que estavam aqui? Fui eu, Isadora Fui eu Joguei tudo fora Pô, mãe Mas não podia Tinha que ficar três dias Ah, não me enche, Isadora Não me enche Vem cá, vocês dois Prestem bem atenção Escutem Vocês têm que achar um peru pra sua mãe Qual é? Eu vou achar peru aonde? Não sei, não sei, minha filha Mas vocês vão descobrir Toma Toma aqui Toma o dinheiro Tem que ser um peru de pelo menos cinco quilos Pelo amor de Deus Não me voltem pra casa sem o peru, hein? Se eu não achar peru, eu vou trazer um frango Não, não faça isso Frango, não Eu tô fazendo uma campanha contra o frango Porque, mãe, eu tenho pra mim Que o frango é responsável por mutações genéticas terríveis A menina do décimo andar tá com barba O filho do porteiro tá com peitinho e tudo O filho do porteiro é travesti Mas não era, ficou por causa do frango Ah, depois vocês discutem o problema do frango Vão atrás do peru pra sua mãe Para de chorar, Bozena Para de chorar e termina de picar mecha Arnaldo, tô fazendo a farofa rica Ó, Celinha Não esquece dos miúdos de frango Ah, vai querer ensinar padre a rezar nisso Ô, Adores Eu vou dar dois minutos pra você sair desse banheiro Ainda me levou os cem reais Que era pra eu apanhar o resto da fantasia Agora eu só tenho a cabeça da gralha azul Bozena, se você sabe que Jairo não presta Pra que você foi emprestar? Ele queria dar um presente pra trapezista Eu emprestei Ô, Adores, eu vou derrubar essa porta, hein, Adores? Não, não faça isso Não faça isso, esse menino não vale a porta Adores Sai louco daí, ou então eu vou botar fogo em todas as bonecas Ele já botou Simulou uma brincadeira catástrofe Queimou todos os bonecos Eu ainda tentei, Celinha, salvar um Pokémon Mas ele não resistiu Morreu na minha mão, coitadinho Antes de morrer, ainda olhou pra mim e disse Adonis Você matou o Pokémon, Adonis? Eu não brinco mais com eles Estou na puberdade Quem é esse, meu filho? Tem uma espinha nascendo no meu rosto Olha, eu não tô falando Ele não vai sair desse banheiro Esse menino vai ter tendinite no punho Eu estou avisando Vai ter lesão por esforço repetido Da última vez, ficou dois dias trancado aí dentro Então deixa, quando tiver fome, sai Bom, eu vou voltar pra minha casa, que não tem mais o que fazer O problema é que sem a fantasia completa, não posso me apresentar Para de chorar, Bozena Para de chorar Para de chorar, vai estragar meu bolo Eu não tenho onde passar o ruminho Fica aqui com a gente Credo, coisa mais sem graça Então passa na rua Ô, princesa Leia do Paraná Antes de você sair, me veja uma cerveja Já vai começar a beber, é, Marjorie? Ah, não me apurrinha, hein, Celinha Não me apurrinha que final de ano eu tô liberado Tu entra ca já e sai ca aqui Casamento hoje é isso aí Para de beber, Marjorie Para de beber, que eu sei muito bem onde isso vai dar Não dá, Celinha, não dá O melhor que esteja farofa, farofa pura Sem beber, não dá E Arnaldo vai atrás, olha lá Come feito um pato, bebe Depois fica com asia, dá vexame, passa mal Sobra pra mim, né, Marjorie? Não, Marjorie tem razão Embora a farofa esteja riquíssima Farofa pura, sem bebida, não dá, né? Ai, que pena que a maionese tava estragada Mas maionese é uma coisa que não se compra a feita A não ser que a gente saiba muito bem de que lugar Você sabe que a... O Marjorie comeu três colheradas da maionese E não notou que tava estragada? Depois reclama dos ovos de lagarta Por falar em ovos de lagarta, irresponsáveis Hoje de manhã eu tive um problema grave Uma descarga e uma cólica violentíssimas Eu também tive até uma queda de pressão A pressão baixou São os efeitos colaterais? Ah, meu Deus, onde é que se meteu essa menina? Ah, daqui a pouco ela tá aí, Rita Deus queira que com o peru Ah, resolveu sair? Estou com fome Só tem farofa Pode ser que ainda chega em um peru, mas até agora é só hipótese Não é hipótese, o peru voou O que? Isadora e Tatalo tavam combinando de prabuzes Uma festinha, hein? Ah, mas agora é que eu vou ligar pra polícia mesmo Tá vendo? Sabe o que é isso? Falta de pulso, falta de uma voz de comando Tá, Marjorie, você tá repetitivo, tá licença Avisa que eles foram pra rodoviária Tá, pra deixar que eu sei, Arnaldo É, e pede pra falar com o policial Cosme Tá, eu sei, Arnaldo Alô, por favor, da delegacia A senhora podia, por favor, localizar o policial Cosme É, diz que ele é um amigo da nossa família É, é um amigo da nossa família É, avisa que ele já fez uns serviços pra nós antes Ele já fez uns serviços, umas coisas pra nós antes É, policial Cosme Você quer falar? Arnaldo, você quer falar? Quer falar? Quer falar? Fala você, Arnaldo Você quer falar? Então fala Deixa que eu falo, Rita Alô, eu poderia falar com... Hein? Policial Cosme? Ah, é... Arnaldo Moreira, dentista Lembra-se Sabe quem que é, policial? Será que o senhor poderia nos fazer um favor? Os filhos da minha mulher estão fugindo pra búzios É, parece que eles agora estão... Estão indo pra rodoviária, estão tentando fugir É, o senhor poderia ajudar a gente, policial? Isso, exatamente Positivo, operante, câmbio Perfeito Pronto Está tudo resolvido Toma Rita, seu celular Arnaldo, testa os conhecimentos pra ver se vale a pena pagar os cursos Né, Arnaldo? Arnaldo é assim, ó Apaga a luz com um cascudo E who is holding the fropa? Rita is holding the fropa Ok Rita is not playing, tá bom? Let Rita impact Acho uma graça, Rita, tá de mau humor Ô Rita, como se não fosse culpa sua que nós estamos sem peru Por sua culpa uma tradição milenar, para não dizer secular Secular, para não dizer milenar Está sendo quebrada E o Karatê, hein? Tem feito progresso no Karatê? Fala pro pai Fala com essa chatice, Arnaldo Fala com essa chatice Arnaldo, Karatê não Vai estragar meu bolo, minha fa... Eu tenho esse vestido azul Pensei que podia botar o vestido e a cabeça da gralha Quem sabe o Grêmio não aceita daí And now What is that? A bull chicken Ok Ai, meu Deus É festa fantasia, hein? Entra, por favor, entra Prazer, eu sou aqui, faz favor Dona Celinha foram capturados na rodoviária Na rodoviária Isadora, minha filha, cadê o peru? Voou, mãe, voou, tá legal? Ô, policial Cosme, quer comer alguma coisa? Bom, se não for incômodo, né? Uma fatia de bolo? Eu pedi uma coisa mais salgadinha Ah, então é farofa Tem o galeto que eu trouxe da rodoviária Contra a minha vontade Olha aí, mãe Olha aí a mozena vestida de galinha O frango vai dominar o mundo Escrevam o que eu estou dizendo Policial, tem farofa e galeto da rodoviária Se a senhora não se incomoda Eu vou declinar Ai, meu Deus A galinha tá gripada Ai, 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 ai Olha lá, olha lá como é que a Arnaldo é piscic Olha lá A bozena espirra é ele que passa mal Mais tarde vai ter pesadelo Eu acho que a lagarta é a lagarta É a lagarta Não é a lagarta não, Arnaldo É a maionese estragada, isso sim Alô É a empregada Quem? Dona Celinha? Quem deseja? É Dona Sebastiana de Saquarema Não conheço nenhuma Sebastiana de Saquarema Não, é a mulher do caseiro Que mora na casa em frente ao terreno Atende, Celinha, atende Alô? Dona Sebastiana? Ô, feliz ano novo pra senhora também Não me digam O quê? Aviso, aviso sim Outro pra senhora O que foi, Celinha? Terreno de Saquarema foi invadido Construíram até um barraco Hoje em dia situação estatal Que se o camarada parar pra dar uma urinada Você manda circular Porque senão ele faz um barraco Na manhã seguinte já tem 20 Policial Cosme Nós precisamos contar com a sua amizade Nessa missão Nós precisamos desalojar uns poceiros Um instantinho que eu já boto Não, não faça isso não Que o senhor vai se aborrecer Não, não faço Olha aí Vai começar O senhor faz um brinde conosco Ah, vou tirar o Arnaldo do banheiro Peraí, Arnaldo Sai daí que você vai romper o ano aí dentro, criatura Culpa dessa maldita lagarta Deixa o Arnaldo lá Deixa o Arnaldo, vem Vamos lá, hein, atenção Um brinde familiar Dona Celinha Já que eu não consegui me apresentar no Grêmio Será que eu não podia cantar aqui mesmo? Oh, Bozina, pelo amor de Deus A polícia está presente Não, não seja por isso Pelo amor de Deus, Bozina Pode cantar, eu ouço Ah, meu Deus Doutor Arnaldo Eu vou fazer um show Vai demorar Comecem sem mim Esta canção eu apresentei no circo Em várias localidades do Oeste Paranaense Sempre com muito êxito Eu vou me matar Tá quieta, menino Eu vou ensinar o refrão É assim, ó Vou-me embora, vou-me embora Vou-me em busca de abrigo Homem queima a natureza Homem não é meu amigo Quando eu fizer assim com a mão Vocês entram e cantam comigo Homem mal, maltrata a natureza Com a ganância que adivinha o capital Saquei a terra e destrói toda a beleza E não se importa com a dor Dos animal Olha A dor dos animal Animal foi o sujeito que escreveu esta letra, indencil Jairo sempre teve problemas com rimas Ah, só podia ser do Jairo Olha aí, olha aí Vamos lá, minha gente Vamos lá Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Feliz ano novo! De novo! Feliz ano novo! De novo! De novo! De novo! Marujorge, não entre em pânico Pode ser alucinação minha Mas eu tenho quase certeza Que eu acabei de evacuar uma borboleta A bala atrasante é valvuliscante Somos naturais do Padro Filho Entre Copacabã e o sonho de Cotarói Não, queira! O que é isso?